Bom dia, boa tarde, boa noite queridos amigos e clientes da Mundo dos Narguilhos. Tudo bem? Eu sou o Daniel, estou aqui com o William, juntos somos a equipe Mundo dos Narguilhos e viemos aqui para apresentar as incríveis novidades que chegaram para a gente nessa queridíssima semana. Gente, a gente agora não para de investir, agora e sempre, não para de investir na parte de Narguilhos, nas melhores categorias, nas melhores qualidades do assunto. O nosso trabalho é fazer do seu hobby o mais prazeroso possível. E para isso, a Mundo dos Narguilhos trouxe os queridos Narguilhos de Copo e Ária, trouxemos os Narguilhos e Árias Petit, com excelentíssimos custos benefícios, Narguilhos Monte Verde, de excelente qualidade, o melhor preço do Rio de Janeiro, excelentíssimo, pronto para você. E para isso, vamos apresentar todos os modelos da melhor forma possível. Mas antes disso, gostaríamos de falar que estamos com Narguilhos a partir de R$ 60,00, Narguilhos de R$ 120,00, Narguilhos de R$ 200,00, R$ 300,00, de todas as faixas de preço possíveis, a Narguilhos até R$ 1.100,00. Então tem todos os modelos, categoria, pequeno, médio, grande, tudo esperando pela sua visita na Mundo dos Narguilhos. E vamos parar de enrolação, vamos falar para o que interessa, vamos apresentar os produtos. Então, gente, preparem a sua sessão e vamos nessa! É, esse é o nosso queridíssimo Narguilhos de Copo e Hárnia, com preço promocional aqui na loja, saindo apenas R$ 60,00. O custo-benefício em Narguilhos mais barato e com fumaceira, portátil, excelente, galera. Narguilhos, vem com a mangueira, vem com pegador, copo, tudo pronto para uso, possui respiro também que você tampa com o dedo quando você quiser, é só soprar e tirar o dedo da frente, sensacional, galera. E fumaceira, puxar mais uma vez para vocês verem, não sei o que falar, excelentíssimo, nota 10 dado pela Mundo dos Narguilhos, galera. Muito bom, pessoal, vocês não podem perder, vai acabar rapidinho. Corre para cá e continue assistindo as novidades, que é apenas o primeiro de muitas novidades que nesse vídeo vai aparecer. Mundo dos Narguilhos, galera. Como vocês acabaram de ver, estamos com o nosso queridíssimo Narguilha, Yária Petit, saindo a incríveis R$ 120,00 apenas. Incrível, completo com roche, pegador, prato, corpo, vaso e mangueira. Pronto para chegar na sua casa e fazer aquela belíssima sessão. Excelente qualidade, preço maravilhoso, esperando pela sua visita. Vamos continuar. Mundo dos Narguilhos, galera. Temos a enorme honra de apresentar nossos queridos Monteverdes. Um de três modelos que a gente está apresentando nesse vídeo. Esse é o nosso queridíssimo modelo com melhor custo-benefício. A Mundo dos Narguilhos está trazendo esse belíssimo, maravilhoso Narguilha egípcio, de excelente qualidade, fluxo idêntico de Kaliumamun, de KM, fluxo dos mais leves do mercado, a um preço acessível para todo mundo. Então, um precinho maravilhoso. Apenas R$290,00, um Narguilho que acompanha o roche, a cabeça, o pegador, o prato, corpo, vaso, mangueira, como vocês viram no vídeo, e também a escova de limpeza do vaso e a escova de limpeza do corpo. Prontíssimo para você chegar em casa e fazer aquela sessão maravilhosa, excelentíssima qualidade e aquele preço que vocês queriam. Narguilhos grandes, maravilhosos, qualidade excepcional a R$290,00. É só que na Mundo dos Narguilhos e continua conferindo os maravilhosos modelos que estão para vir por aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Como vocês acabaram de ver, esse é o nosso segundo dos três modelos do nosso Narguilho Monte Verde, Narguilho Egípcio, de excelente qualidade. E como todos os modelos, ele tem aquele precinho super em conta, aquele precinho especial para a sua qualidade excepcional. Fluxo, que não falta lembrar, extremamente leve, idêntico de Kaliumamun, saindo a apenas R$375,00 aqui na loja, gente. Aqui na Mundo dos Narguilhos. R$375,00 com prato, corpo, mazo, borrachas de vedações, pegador e mangueira. A única coisa que falta, aquele rochezinho Funium, que você pode adquirir também aqui na nossa loja, para estar completando o seu setup e estar com o Narguilho mais maravilhoso do mercado possível. E vamos agora para o nosso terceiro modelo. E vamos agora para o nosso terceiro modelo. Esse é o nosso terceiro modelo dos três modelos da Monte Verde. Esse Narguilha, também composto por prato, corpo, vaso, borrachas de vedações, pegadores, quase pronto para uso, apenas juntando aquele roche-pulha para você fazer a sua sessão maravilhosa, saia R$375,00, com o mesmo preço do segundo modelo. Ou seja, você já imaginou comprar um Narguilha egípcio, da melhor qualidade, por apenas esse preço, a partir de R$290,00, R$375,00, chegar em casa e fazer aquela sessão maravilhosa? Eu acho que é impossível, né, gente? Só a multa dos Narguilhas para estar trazendo isso para vocês. E como vocês viram, Narguilhas de copo por R$60,00, Narguilhas e A-Rapetit R$120,00, tudo, de todas as faixas de preço, nos melhores preços possíveis do mercado. Fora isso, também trabalhamos com Triton Zips, com Marajá, com Ruka King, com Experience, todas as partes dos altos sociais do Narguilha, a gente possui aqui na loja, tá, gente? Com o melhor custo-benefício. Além disso, vamos finalizar agora o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito de todas as novidades. E vamos também passar agora um trechinho de todos os nossos produtos gerais da loja, para vocês verem que a gente está extremamente completo. E a cada semana, mais e mais produto, tá, gente? Nunca acontece de acabar produto. Se acabar, qualquer coisa do tipo, toda semana tem reestock. Então é uma loja completíssima, que tem tudo, todos os materiais, com reestock feito sempre semanalmente, e tudo para vocês terem o melhor atendimento, se sentirem o mais confortável possível. Sem contar a nossa parte de lounge, que também fica na parte do lado, que vocês podem também estar desfrutando de uma maravilhosa sessão. Então, gente, fiquem com o vídeo no final. A Mundo dos Narguilhas, equipe, agradece por toda a atenção. e esperamos que você goste muito de todas as novidades e dos nossos produtos. Vem correndo para cá, pessoal. Estamos esperando vocês. Vem correndo para cá, que a gente está esperando por vocês, gente. Grandíssimo abraço e uma excelente semana, ou final de semana, dependendo do dia que você esteja vendo. Um beijo da equipe da MDN. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.